Música Vamos para os nossos 5 últimos marmas Shukra barra Artha Dato, tecido reprodutivo Então agora a gente vai começar O nome, um monte de pontos assim Mais delicados Esse primeiro é o Stanya O segundo é o Baga O terceiro é o Medra Barra Yoni Diva Diva O quarto é o Vruxana Vruxana barra Yoni Osta E o quinto é o Parashini Bom Por razões que eu espero que fiquem bastante óbvias Eu não vou demonstrar eles todos Porque nem todos eles são publicamente Demostrados Mas eles são citados Ok? O Artha é o que? O Artha é o tecido reprodutivo feminino E o Shukra é o tecido reprodutivo masculino Mas também a capacidade reprodutiva Então a mulher tem Shukra e Artha O homem só tem Shukra Ok? Podemos seguir? Sim Bom O primeiro desses pontos Também é chamado de Tchutchuca Tchutchuca Que é o mamilo Ok? É o Stania? É o Stania Certo? Stania Mula é a raiz da mama Stania é a mama E o centro disso Obrigada Tchau Tchutchuca Obrigada Tchau prazer É Tudo desenvolveu A parte do Mamilo Ok? Esses pontos Devem ser Auto aplicados No máximo aplicado No parceiro Qualquer coisa assim Namorado Namorada Etc Como é que é? É no mamilo? É mamilo mesmo Mamilo em si É o Tchutchuca O outro é A região pélvica Logo antes Da genitália Que é O osso público Baga É, eu tolei um Que também É aceitável Tchau pessoal Muitos deles Você não pode tocar em outras pessoas Manibanda Manibanda é a raiz Do punho Ok? Tá? Esse buraquinho que tem O punho Certo? Pra que que ele é? Isso tudo é pra um sistema Reprodutivo Inclusive pra parte de libido Então vocês vão ver Que é interessante Que todas as coisas Que a gente Num certo sentido Aparece como fetiche sexual No geral Atua em algum É um desses marcas Tá? Fetiche De pulseira Como é que é o nome daquilo? O gema E etc Então O gema É fetiche O gema Na delegacia Então Primeiro é o mamilo Segundo é o osso público Terceiro é Essa Parte Do punho Esse Parchine É o ponto final Do calcanhar Certo? O ponto do polegar Também poderia estar aqui Mas eu já botei isso Em outro canto A ponta do polegar Não tá aí Mas ele também é Isso também já foi colocado Qual que é isso daí? É o O Parchine É o 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 Tá Aí Esses outros dois O Medra Bruxana E o Ione Diva E o Ione Osta São na genitária Que esse daí é só pra você Se aplicar O Medra É a região Do Prepúcio Aquela região onde tem Uma Carninha mais No final da cabeça Do pente Qual que é isso? Esse é o Medra O Bruxana Bruxana São os testículos É Bruxana 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 O Ione Diva É o Clítoris O Ione Osta São os lábios Peraí Que você tá indo rápido Ok O Ione O Ione O Ione Diva É o clítoris E o Ione Osta É o Os lábios Grandes lábios Na lateral Da vagina Em si Tá Então assim Pra pessoa Que quer melhorar A libido Dela Melhorar No sentido De aumentar O Ione Qualquer um desses pontos Com óleo de ergelim Vai ter a tendência A estimular A libido Ok O Xucra A princípio É um tecido Que tá espalhado Em todo o corpo humano Porque toda célula Se divide Ou 95% Da nossa célula E se divide Então quando você faz a leação Em um certo sentido Tudo isso aumenta A tua capacidade sexual Porque ele aumenta o urás E etc E tal Mas Pra as mulheres Que tem problema De relação sexual Por Como é que é o nome disso? Frigidez E também Ressecamento vaginal Um dos melhores Assim Estimulantes Saudáveis E naturais Da libido É Fazer a leação Na região vaginal E se puder Pegar sol Nessa região Claro que isso é uma Conjunção Hoje em dia Na nossa sociedade Tanto delicada Mas isso estimula Muito A Regeneração Da libido sexual No homem Eu acho que o efeito Do sol Não é tão Potente quanto Da mulher Mas olhar A região Escrutal E o pênis Os mamilos Todas essas regiões Que estão aí Ajudam a Manter a sexualidade Viril É Viril Certo? Então Dentro Da perspectiva Do Ayurveda O tema O tema da sexualidade É um tema Que está muito Em um certo sentido Atrelado A reprodução Por dois aspectos Pelo aspecto De que O Ayurveda Quando ele foi Escrito De uma maneira Mais clássica Estava muito Uma época Onde os médicos Ayurvedicos Eram chamados Pelos reis Ou Lace Para Garantir uma Progenitura Grande A Capacidade De gerar Descendentes E a capacidade De ter uma Gestação Saudável São descritos No Ayurveda Clássico Como Pontos Fundamentais Da Medicina Ayurveda Procriação Oi? A procriação Em dois sentidos No sentido Da fertilidade E no sentido Da saúde Do infante Ok? Então O Ayurveda Tem Alguns ramos Clássicos Deixa eu ver Se eu já lembro Os oito de cabeça Clínica médica Que é mais ou menos Sobre o que a gente Está falando aqui Cirurgia Toxidade Reprodução Nesse sentido De afrodisíacos A saúde Da mulher E do infante O cuidado Da clavícula Para cima Da cabeça Cuidado De toda Essa região Autorrena Larimbologia Seis O que eu me lembro Agora tem Esses seis Mas são oito Certo? Depois eu posso Pesquisar Mas o ponto É o seguinte Da psicologia Da psicologia Buda sete E tem mais algum Aqui Agora Não está aparecendo Mas o importante É o seguinte O Ayurveda É classicamente Descrito com oito ramos E dois desses ramos Estão relacionados Em um certo sentido Ao A ideia do Ayurveda É cuidar da sua saúde E da sua espiritualidade Mas uma outra parte importante Do Ayurveda É cuidar Da evolução Que tem esse termo De eugenia Que foi uma distorção grave Dessa ideia Mas assim como A sua asca Também foi Muito distorcida A ideia É que você Se preparar Para a gravidez E você preparar O teu gameta Para a gravidez E você preparar A tua vida Para a gravidez Ajuda que a humanidade Evolua de uma maneira Mais consistente Então A alma Que vai embarcar Naquele corpo Se o corpo For de melhor qualidade A chance dela Expressar as qualidades divinas Fica mais Fácil Certo Então Existe um papel Muito importante No Ayurveda De gerar Uma progenitura Sátifica Gerar uma progenitura Mais próxima Do divino Certo Mas isso é Todo um outro tema Que é A reprodução No Ayurveda E A saúde Reprodutiva Então Existem muitos Conhecimentos De afrodisíacos No Ayurveda E existem muitos Conhecimentos De Preparação Da gestação A data Que vai ser O lugar Que vai ser É uma coisa Assim Bastante Abrangente Fantástica E complexa Com isso Com isso A gente Deu um panorama Em 75 Pontos Marmar Eu te diria De uns De uns 120 130 De uma forma Bastante Amarrada Você tem 5 Para cuidar disso 5 Para cuidar daquilo Em você Certo E aí Com isso Esse nosso Primeiro contato Com o mundo Dos marmos Para auto Aplicação Está aí Colocado em pauta Agora a gente Vai voltar Para o mundo Dos chakras E dos cristais Porque a quantidade De água Para ficar Metabolizando Uma informação Mais pesada Já está A bateria Está acabando A bateria Está acabando Precisamos Recarregar a bateria Rosa Cris Para tomar Cois de mesa Ah Então Os oito Ramos Doé e alveio Cirurgia geral Eu falei Doenças Da cabeça E pescoço Fitor Marino Naringologia Diz Medicina interna Diz Psiquiatria Diz Ginecologia Obstetricia E pediatria Que é a saúde Da mulher Diz Toxologia Diz Ah É porque Põe separado Terapia de rejuvenescimento Põe diferente De terapia Forodisíaca Ou seja Terapia de rejuvenescimento É um dos pontos Que foi Que eu não citei Que é principal Depois do Pantiacarma Que a gente chama De irassai Que é A capacidade De rejuvenescer O teu metabolismo Que é o grande Propósito Do Pantiacarma Mas aí Já é um outro Imenso tema Obrigado Cris Voltava Auraçai Ok Muito bem Medicina O que? Medicina Medicina interna Kaya Tkits Que é basicamente Tudo que a gente dá De curso Via de regra Kaya Tkits E dá Doar Doar Tkits